A Liga Portugal Eu acho que podemos esperar muita dedicação dos atletas em campo E um jogo bem movimentado, Vilani E o Porto, como vai? É assim, ó, na tela Caio, parece que eles vêm num 4-5-1, e aí? Vilani, na prática vai ter uns três lá na frente pra pressionar a saída de bola Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição Principalmente quando os laterais avançarem Jogo fora, parada dura Quero ver a rapaziada na tela Time montado num 4-3-3 Caio, dois pontas abertos Fala, amigo Eu gosto desse esquema, Vilani Principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária Obrigado, estádio do Dakar Desfruta o jogo Quero ver a pita ao árbitro Começa o jogo, a bola começa a rolar Você é o nosso convidado Vamos ver como se comportam as equipes nesses primeiros minutos Matheus Ruiz Todos os olhos voltados pra ele Que fase espetacular, Caio Vilani, ele está em segundo na artilharia da competição Está em grande fase Então a expectativa é alta Está aí a bandeira Impedimento marcado Matheus Leu bem a jogada Antecipou o passe Pressão Recupera a bola no ataque Teve desvio É escanteio Segue a pressão Escanteio batido Bola cruzada Bola cruzada Mal cortei Escanteio curto Dá pra bater Pegou o goleiro Leu bem a jogada Intercepta a bola Os torcedores se animam com essa recuperação de bola Vilani Empurram o time pra frente Pra criar mais uma chance de gol Muda a posse de bola A avenida aberta pra ele A avenida aberta pra ele pelo lado O ataque vinha com perigo A defesa retoma Vai descendo Vem o contra-ataque Ainda no contra-ataque Ele toca de volta Domina Toca Sem pressa Com paciência Trabalhando pra desempatar o jogo É agora Para a batida Defesa Ele se estica a todos A envergadura Sensacional No lance Eles se mandam no ataque Mola enfiada Saiu longa demais Defesa tranquila do goleirão Sobra campo Vem o contra-ataque Toma Na boa Só a bola Pega firme O goleiro E não larga Ruiz Dá a dividida Limpa na bola Chance pro cruzamento Só fazer Pra passa a frente Pega o goleiro Sensacional Que tempo de reação Caio Ele pega demais Vilani A bola veio de muito perto E ele quase não teve tempo de reagir Escanteio é curto Afasta o perigo Tira o cruzamento Dá pra sair o contra-ataque Ruiz Arthur Gomes Subiu uma placa Teremos mais um minutinho de acréscimo Ruiz Arrisca pro gol Defendeu Vai mostrando o serviço goleiro O árbitro marca escanteio Jogo empatado Chance boa Lá vem o escanteio na área Joga sério Tira dali O juiz encerra a primeira etapa Nenhum dos times abre o placar até aqui Zero a zero Cai o jogo dele Não tá fluindo Não tá acontecendo nada certo pra ele O número de finalizações dele tá baixo O Vilani tá num dia ruim Um jogador como ele Tinha que crescer nesses momentos Fazer a diferença lá na frente Pra tentar tirar o empate do placar Apita o árbitro Vamos para o segundo tempo Bora pro jogo Arthur Gomes Limpo Chega bem e retoma Fábio Vieira Avança bem Ganha campo De pé em pé Gira a bola O porto Um, dois Não tá mais comigo Procura chance Viu? Olha só Tocou e é gol Gol Placar aberto Sai o primeiro gol Olha, o replay reforça a sensação que eu tive na hora Tudo bem que a bola foi rente à trave Mas eu acho que o goleiro podia ter fechado melhor o ângulo O técnico tá feliz da vida com o gol Eles tão na frente agora O jogo vai ficar mais tranquilo pra eles Vilani 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Toca, sofre o corte Dá vantagem ao árbitro Deixa o Porto seguir Fábio Vieira Intercepta Mário Passe Foi falta A bola é deles Segue com eles O árbitro dá vantagem E eles vão descendo pro ataque Arthur Comela Arthur Gomes carrega Boa defesa Sem chance de rebote Zaidu Pepe Fábio Vieira recebe Passou mal A defesa retoma Enquanto em casa Sobremos O guia dos avós Eu vou direto Os que venham a tirar o encontro Terão direito Fábio Vieira Pepe 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 Tocam com calma Não tem outro jeito É pra achar espaço na marcação Mas no final O time perde a bola Seguei Todo mundo na boca do gol Mudou uma estratégia Vem Chuveirinho na área E o técnico Tá pressando o ataque Vilani Parece que a proposta original Não funcionou Ele já pediu Pra mandar Bolas longas Pra área E os treinadores Vão mexer Ao mesmo tempo Rapaz Atenção O goleiro erra Vem perigo O cruzamento Vem de graça A defesa Agradece Sai numa boa Olha só Pra matar Pra matar Defendeu O goleiro Se estica todo Impede o gol Tem alteração O time tá ganhando E coloca Um jogador Descansado Pra controlar O jogo Bate Bate Manda pra área Joga limpo Joga sério Afasta Dali Gobeou Eles retomam Entramos na reta final Eles vão segurando A vantagem Que é de apenas um gol Ruiz Dá o passe Direto na marcação A placa indica Mais dois minutos Com estilo De calcanhar Otávio Na cadência Troca Olha isso Olha o gol Salvo O goleirão No mergulho É escanteio Sem pressa Pra bater O placar É favorável Falta pouco A frente no placar Eles chamam A substituição É pra tentar Manter o nível Pra ganhar o jogo Cobro Cobrou Manda na área Não deu certo A jogada A chance Era boa Fim de papo Com a vitória Do Porto Em campeonatos Por pontos corridos É sempre importante Você continuar Vencendo E foi o que o time Conseguiu hoje O placar apertado Mostra a dificuldade Do jogo Olha na minha opinião Ele jogou bem Caio Eu quero te ouvir Ele foi bem Guga Meteu o gol dele Ajudou o time A ganhar o jogo Vai pra casa Bem feliz hoje Pode ter certeza disso Obrigado Eu quero te ouvir